Fala seus lindos, tudo na paz, tudo tranquilo, espero que vocês estejam bem nesse período de quarentena Tô aqui de novo, depois de um tempo, trazendo mais um material novo pra vocês Fiquei meio afastado aí por causa do trabalho, trabalhando na quarentena Mas aí consegui separar um tempinho aqui pra trazer um material novo pra vocês Espero que vocês gostem, como se alguém sentisse falta, né? Mas então, eu fiz esse vídeo aqui, Very Special One, pra vocês Um vídeo de uma curiosidade que eu sei que aconteceu aqui na nossa terra, há uns anos atrás Uma coisa que eu não conhecia, eu nunca tive que falar sobre Mas então, vocês conhecem a Clevelândia do Norte? Fica ali próximo do Iapoque, é um distritozinho Vocês já ouviram falar alguma vez? Não? Então, vamos falar sobre Então, a Clevelândia, desde 1951, ela é um distrito ali próximo ao município do Iapoque, no norte do estado A cidade tem cerca de 1.253 habitantes E é usado hoje em dia, pelo Ministério da Defesa, como uma área de treinamento das Forças Armadas Mas nem sempre tudo foi tão de boa assim lá, né? Hoje é uma região tranquila, mas ela tem um passado bem sombrio Vamos voltar bastante no tempo aí e falar como surgiu essa ideia aí, né? Bom, tudo começou em 1840, quando as tentativas de invasões estrangeiras rolavam aqui no estado, né? Principalmente por parte da França Então, o governo da época decidiu instalar uma colônia militar ali Pra ver se dá uma segurada nessas invasões Essa colônia militar foi concentrada ali na margem esquerda do rio Araguari Inicialmente foi chamada de Colônia Militar Dom Pedro II Posteriormente ela foi mudada para as margens do rio Iapoque Levando em consideração o fim do contestado franco-brasileiro Que rolou ali entre 1713 e 1900 Que foi uma treta aí muito grande entre o Brasil e a França, né? Que anteriormente, né? Teve o tratado de Utrecht 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 Uraque U... Uraque Que foi um tratado feito entre a França e Portugal É, a França até chegou a avançar para os nossos terrenos aqui, né? Só que acabou não dando em nada Pois o presidente da Suíça, na época, Walter Hauser Foi o sobre do rolê e acabou falando Não, calma aí Pô, a França Dá uma maneirada aí Meia hora pra vocês Bora parar de beber um pouquinho Tinha quieta, deixa o Brasil na dele Vai ali tomar uma água Então a França teve que recuar depois disso aí Depois desse rolê todo ali naquela região As atividades existem Mais ou menos registros de terem começado por volta de 1919 E é criada a Comissão de Colonização do Oiapoque Já que eles queriam movimentar Colonizar aquela região ali Ocupar aquela região Pra evitar futuros avanços Tentativas de avanços da França naquela região ali Aí em 1920 foi criado o Centro Agrícola de Clevelândia E posteriormente foi chamado de Colônia Agrícola Militar do Oiapoque Em 1922 O nome Clevelândia é uma homenagem ao presidente dos Estados Unidos na época Chamado Grover Cleveland No início era uma simples região de colonização Tinha hotéis, casas, rádios Pô, era uma região super tranquila ali Agora indo aqui pra âmbito nacional, né? Entre ali no período de 1922 até 1926 Foi o governo do presidente Arthur Bernardes Que foi um governo bastante conturbado, né? E foi um período que foi marcado aqui no Brasil Como um período de estado de sítio Toda uma questão de jogos de interesses Levou o presidente anterior, né? O Epitácio Pessoa A criar a lei de repressão ao anarquismo, né? Ali em 1921 Que tinha como intuito de restaurar a ordem no país É engraçado ver esse negócio de restaurar a ordem, né? Porque nunca de fato é uma coisa que beneficia o povo Geralmente é pra calar a gente que se opõe aos políticos Ao governo vigente E político que a gente sabe, ele respira fazendo cagada E ainda é quem põe a mão no fogo por eles, né? E isso vale pros dois lados E essa lei aí teve efeito muito contrário, né? Causou muito mais desordem, muito mais caos Protestos rolaram muito naquele período ali E pra acontecer esses protestos ele decidiu emitir decretos Ordenando a prisão de professores, artistas, estudantes Qualquer um que era contra aquele regime que tava naquela época ali Naquele regime oligárquico E naquele período surgiu muitos movimentos considerados subversivos na época, né? Um deles foi, por exemplo, a Semana da Arte Moderna Que usava da cultura como arma E teve a fundação do Partido Comunista em 1922 O movimento tenentista E entre muitos outros movimentos surgiram ali naquele período Graças a essa repressão toda O povo realmente queria se ver livre daquilo E a repressão contra todos esses movimentos causou um certo inchaço nas cadeias Já que eles prendiam qualquer pessoa que fosse contra o governo E chegou num ponto ali que não tinha mais onde colocar a gente Onde a maioria dos presos eram tenentes, médicos Como eu falei anteriormente Qualquer pessoa que fosse ali considerada perturbador da ordem E que fosse contra o governo daquele período Até em navios as pessoas eram presas, né? E o navio ficava ali no litoral do Carioca, ali do Rio de Janeiro E por ficarem próximos à sede do governo Eles representavam certo perigo por estar ali Então como no Rio de Janeiro rolou um inchaço muito grande nas cadeias ali O governo na época tentava empurrar os prisioneiros para outros estados Só que os outros estados não aceitavam de jeito nenhum esses prisioneiros na terra deles Então pensaram o quê? Pensaram o seguinte Ué, a gente tem aquela terra lá no norte, né? Vocês lembram daquela colônia militar lá? Pois é, dá pra mandar essas porra pra lá, né? Não, é afastada, a gente fica esquecido e isolado pra lá Então foi isso mesmo, mandaram eles pra que levelanja Em 2003 foi publicado um artigo por Carlo Romani Inclusive um artigo muito bom Eu vou deixar na descrição o link Pra vocês darem uma lida E tem um trecho onde ele diz que A primeira leva desses homens foi enviada em dezembro de 1924 Para uma longa viagem de navio com escala em Belém Até a forja do rio Oiapoque De lá um vapor fluvial, o chamado Gaiola Os levava a rio acima Até o ponto navegável mais próximo da colônia Daí seguia-se outra viagem Segundo os relatos, às vezes, de canoa A pé, atravessando os igarapés 18 quilômetros mata dentro Chegando, enfim, ao inferno equatorial Os prisioneiros viram totalmente isolados pra cá Era uma região de difícil acesso Era não, né? Até hoje ainda é uma região de difícil acesso E vale lembrar que Clevelândia não foi criado pra ser Uma prisão, né? Uma cadeia ali Então, realmente, eles enfrentaram muita dificuldade De manter tanta gente ali Então, basicamente, os prisioneiros foram largados lá A mercê dos cuidados de gente que Não tinha preparo Em 1924, segundo alguns dados do IBGE Estimam-se que mais ou menos 900 presos foram mandados pra lá E desses, mais da metade morreram devido a fome Trabalho forçado, torturas Insalubridade total ali daquele local Então, acerca de todos esses acontecimentos Ali foi considerado realmente um campo de concentração Muitos conseguiram fugir ali pela região da Goiânia francesa, né? Ali pela região de São Jorge Com cerca de 262 presos fugindo dali A maioria deles conseguiram fazer denúncias, publicações Em outros países, driblando a censura aqui no país E segundo relatos desses que fugiram Presos morriam ali, muitas vezes, por fuzilamento Outros desapareciam e os copos nunca foram encontrados Com esses acontecimentos, surgiram nomes pra aquele local ali Como o Matador Humano e o Inferno Verde Em 1927, as atividades finalmente encerraram ali, né? Os presos que ali ainda arrestavam foram totalmente anistiados E a partir de 1930, na Era Varga já O governo procurou melhorar a situação de vida dos moradores daquela região ali, né? Pra ver se amenizava esse período da história, né? Daquela região que foi chamada de o Período Negro Acho que a gente não tinha que mudar essa porra desse nome de Período Negro, né? Período escuro, fala um caralho dessa porra, que merda, hein? Porque, tipo, o negro é top, né, velho? Sei lá A gente tem que parar de usar isso pra gente definir coisas ruins, né? Porque a gente é tão de boca Porque se o negro fosse um, ele se chamava branco, né? Fé da puta E com o passar do tempo, aquela região ali passou por mudanças, né? Posteriormente foi criado ali em 1940, né? Passa a ser o pilotão de fuzilamento independente do Epoch Em 1942 foi criado o terceiro batalhão de fronteira E em 1946 foi rebaixado a companhia apenas Então hoje em dia ali é uma região calma e de paz E tudo corre bem, né? Hoje a gente tem essa mancha na história É engraçado que sempre tem gente que pergunta Por que a gente estudou história? Tem pra que estudar história? Muito importante estudar história, cara Parece que, tipo, pra analisar, nada acontece do nada, né? E as coisas se repetem História realmente foi coisas que aconteceram no passado Mas é importante estar relembrando Revisitando esses acontecimentos Porque gostaria que a gente revisita nossos erros E tenta não cometer de novo E revisitar o passado é muito importante nesse sentido Eu sei como a história até aí pra revisitar nossos erros Ela mostra que é possível a gente conseguir dar a volta por cima, né? Os acontecimentos passados não foram só basicamente passados E o pessoal fala Ah, porque nada a ver ficar tocando em assuntos do passado, né? A gente tem que focar no presente agora Sabe que vai vir a história um dia, cara? Presente Bom, a história de hoje foi essa Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha agregado aí o conhecimento de vocês De algumas coisas Reforçando que esse material não é autoral É uma reunião de coisas que... De arquivos que eu peguei Eu vou deixar os links na descrição Muito mais detalhados Muito mais completos E deixem logo o joinha de vocês aí Se inscrevam, compartilhem E é isso aí Vamos que vamos Obrigado pela atenção de vocês aí E até a próxima E até a próxima